As situações de emergência em saúde pública incluem surtos, epidemias e pandemias de doenças infectocontagiosas e também desastres naturais, quando a mortalidade da população aumenta devido ao crescimento da vulnerabilidade social, econômica ou ambiental. Para o autor da proposta, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, é necessário definir mais claramente as regras de participação da saúde suplementar para essas situações de crise sanitária. Ele destaca que a atualização das normas legais tem o objetivo de ajudar no controle da pandemia. Eu quero expressar a minha preocupação com o atual cenário que nós estamos vivendo. Trata-se de uma crise sem precedente da nossa história. O momento é de união, união do executivo, do legislativo, do judiciário. Só a força da nossa união, dos três poderes juntos, será capaz de vencer essa grave doença que nós estamos enfrentando. E o senador Romário do Podemos, do Rio de Janeiro, defende todos os esforços pelo combate ao surto do coronavírus. O compromisso desse parlamento tem que trabalhar sempre em favor da minoria. Os trágicos efeitos da pandemia, sejam eles de natureza sanitária, econômica ou social. Sou autor de diversos projetos relacionados a esse enfrentamento e essa é a minha, a nossa agenda desse momento, e na qual devemos concentrar todos os esforços. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar de junho desse ano revelam que o Brasil conta com quase 50 milhões de beneficiários de planos de saúde privados, o que faz do país um dos maiores do mundo no setor de seguros. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira.